A Heineken deve iniciar neste mês as obras da fábrica em passos. A empresa assinou nesta quinta-feira um termo de acordo positivo com o Ministério Público de Minas Gerais, que prevê a adoção de medidas socioambientais por conta de supressão de 1,1 hectare de vegetação nativa no local onde a unidade será instalada. Segundo a Heineken, será feita uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica para desenvolvimento de um programa permanente de recuperação e conservação florestal de áreas com função hídrica, preferencialmente em parques e reservas da região por meio do fomento de viveiros para produção de mudas nativas. O trabalho também será fortalecido com o incentivo de organizações locais. No acordo, a Heineken também se compromete a promover a sustentabilidade ambiental por meio do apoio e desenvolvimento de cooperativas de catadores de passos, fomentando a cadeia da reciclagem. Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Cervejaria, afirmou que esse é mais um passo em direção à construção da cervejaria mais sustentável no Brasil até o presente. O compromisso assumido tem o objetivo único de proteger o meio ambiente e desenvolver a região. Ele disse também que discussões em torno das políticas e práticas de preservação ambiental são extremamente importantes. Com previsão de inauguração em 2025, a unidade do grupo Heineken, em passos, vai empregar 350 pessoas, além de gerar aproximadamente 11 mil empregos indiretos. Serão produzidas as marcas Puro Malte, como Heineken e Amistel. A Heineken também vai passar a fazer parte do Programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas, apoiando o projeto Bocaína de Pagamento por Serviços Ambientais, que visa apoiar propriedades rurais localizadas na bacia que abastece a população da cidade. Serão três frentes de atuação, conservação e recuperação da cobertura vegetal natural, conservação do solo e da água e saneamento ambiental rural. Além da melhoria na qualidade e quantidade da água, a iniciativa gera renda para os pequenos agricultores, mediante o pagamento por serviços ambientais, informa a empresa. Além do Ministério Público, a Advocacia Geral do Estado e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, também participaram da assinatura do termo como intervenientes.